Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio para a data de hoje, dia 21 de agosto, beleza? Galerinha, já vamos aqui para a primeira localização do primeiro traficante, já vou estar mostrando aqui no mapa para vocês aqui, ó, o primeiro traficante, mas ele vai estar aqui nessa região aqui, mais precisamente aqui perto a essa queda de braço aqui, tá? A queda de braço número 10, então é só você pegar seu veículo e indo ali para aquela localização, Chega lá, vou mostrar o local certinho, ó, vou vir para cá, eu vou estar mostrando para vocês onde está localizado o primeiro traficante, você chegando aqui nas proximidades, mano, você já vai ver, ele vai spawnar aí no seu mapa, tá? Por exemplo, estou chegando aqui agora, próximo aqui, é o local onde eu marquei, ó lá, bem em frente a queda de braço, já spawnou ele ali, tá? Então vamos lá, opa, quase que bati ali, ó, ele vai estar ali naquele, nessa garagem aqui, ó, nesse, sei lá, o que é isso aqui, mano, o estacionamento aqui, deixa eu entrar aqui, ó, aqui atrás nessa áreazinha aqui, ó, aqui você vai estar encontrando o primeiro traficante. Galera, vocês notaram aí a diferença aí no meu personagem, é que eu troquei, então, alterei a aparência do meu bonequinho, por isso que está sendo diferente, ó, se você chegar aqui e falar com o traficante, e aqui é o valor dos produtos que ela está comprando, tá? A metafetamina aqui, no caso, é a que ela está pagando melhor, além da metafetamina, também tem aqui os outros produtos, tá? Vendendo todos os produtos para esse traficante aqui, você vai estar ganhando esse valor que está aparecendo aqui, ó, então eu vou terminar de vender aqui, ó, a primeira venda aqui, tem esse total que está aparecendo aqui na tela, tá? Esse aqui é o valor que você vai estar ganhando aí, vendendo todos os produtos para esse traficante aqui. Lembrando que são três traficantes e a gente já está indo aí para o terceiro traficante, o segundo traficante da data de hoje, beleza? Então vamos vender, ó, já mostrei no mapa e onde que ele está, ó, está aqui perto desse centro de reciclagem, né? E agora vamos lá para o segundo traficante da data de hoje, beleza? Ó, um jeito fácil, galera, de você estar movimentando no mapa é utilizando o teletransporte, que é bem simples, ó. Por exemplo, eu estou aqui, abriu o mapa, você vai ver que essas corridas que tem aqui próximas, você está se locomovendo para o próximo traficante. O próximo traficante, galera, ele está aqui próximo também a essa queda de braço aqui, tá? Então a corrida mais próxima que tem aqui, no caso, seria essa aqui a missão número 38. Então é só você vir aqui, ó, e agora eu vou iniciar essa corrida aqui, iniciar serviço. Quando ele começar o serviço, eu vou ficar clicando com o botão de mira, tá? Aqui do meu PC, no caso eu estou jogando PC, no console seria a mesma coisa, ficar clicando com o botão de mira. Para ele aparecer isso aqui, ó, confirmar, sair. Só dar um sim. Isso aqui você pode fazer tanto em seção pública como em seção privada, de comando, dá a mesma coisa. Pronto, já teleportei para o local onde estava tendo aquele evento, certo? Corrida ou serviço, o que seja, tá? E aí assim você vai conseguir teletransportar mais rápido pelo mapa. Olha só, já cheguei aqui, prontinho. E agora é só pegar meu carro e ir lá onde está o traficante, tá? Ele está ali do outro lado. Ele está aqui mais perto. Então com isso eu consigo me locomover mais rápido no mapa, para estar chegando mais rápido aí nas localizações, beleza? Vamos ver aqui, ó, tem aqui aquela corrida, ó, já apareceu no mapa ali, ó, atrás do mercadinho. Beleza, só vir aqui agora. Esse aqui é o mercado. Ele vai estar aqui atrás. Deixa eu ver esse aqui. Estou gravando um vídeo, galera, no período da noite aqui no GTA, mas dá para você fazer durante o dia de boa, tá? Esse aqui é o segundo traficante. Ele está aqui dentro desse local, já vou vender aqui meus produtos. No caso, esse traficante que ele está pagando melhor a maconha, no caso, ele está pagando 10, tá? Então eu vou vender todas as 10 aqui já para ele. Meta, ele está pedindo só duas, tá? Então eu vou vender as duas. E você pode estar vendendo, galera, seus produtos do jeito mais fácil. Você notar aqui em cima, ó, quando coloca em cima da venda, aqui embaixo aparece aqui, ó, vender o máximo. Então é só eu clicar ali e já vendo já as 10 de uma só vez para ele. Ou posso vender em partes também, beleza? Ó, vendi as 10, prontinho. Então esse traficante aqui, ele me pagou esse total que está aparecendo aqui na tela, beleza? No final das três localizações, eu vou colocar quanto que eu consegui vender todos os produtos para os três traficantes, beleza? E agora vamos já para a terceira localização e depois a ganvan, beleza? Vamos virar aqui. Bora lá para o terceiro traficante. Já o terceiro traficante, galerinha, ele está aqui na frente, aqui para onde eu estou indo agora, tá? Aqui, ó, se você vir aqui, ó, já apareceu ali no mapa o local dele e está aqui, ó. Atrás aqui, está vendo esses botes e barcos aqui, ó. Tem aqui perto dessas cachoeiras, tá? Está abrindo aqui no mapa, mostrando a localização certinha dele, ó. Ele está localizado bem aqui, ó, nesse meio aqui. Ponto de referência aqui, galera, quase não tem nada a não ser esse mercadinho aqui. No mercadinho número 12, tá? Que você pode estar vindo aqui para ele, pegando essa estrada até chegar aqui, né? Ou pode vir por esse outro lado, mas o mercadinho aqui é o mais fácil que tem. Para teleporte, é melhor você pegar também essa corrida aqui, tá? Porque ela é mais perto, né? Que é a corrida número 47. Você vai conseguir chegar mais perto aqui, mais rápido aqui nele. Ele está aqui atrás, galera, é só você vir por aqui. Ó, esse aqui é o cara. Você vai estar vindo aqui, falar com ele aqui e vender seus produtos. Ó, no caso, esse aqui ele está pagando melhor também a maconha. Pagando 3 mil por 10 maconhas por cada uma, né? Ele está pedindo 10. Também tem aqui a meta. Ele está pedindo só duas, tá? E a cocaína também está pedindo uma. E aqui no ácido, ele está pedindo 10, tá? Também. Só que ele está pagando menos, né? Então o primeiro item ali é o que ele está pagando melhor. E aí você vendendo tudo para ele, você vai estar ganhando esse valor que está aparecendo aí na tela, beleza? E agora, galerinha, aqui ó, esse aqui foi o valor total, tá? Das três vendas. Então eu acho que compensa mais você vender para os três traficantes, beleza? Do que você vender os esquemas separados. Porque você tem que preparar. Às vezes pode ser que dê três carros para você ter que vender. E você sozinho, às vezes é difícil. Então se você estiver sozinho, é mais prático você vender direto para os traficantes, beleza? E bora lá então agora para a localização da Ganvan, galera. Já a Ganvan, galera, de hoje, ela está localizada aqui em Norte do Chumache. Aqui atrás desse bar aqui dos Motoclub, tá? Eu falo do Motoclub porque sempre tem uns motoqueiros aqui. Então você vai estar encontrando ela aqui atrás, tá? Bom, deixa eu descer aqui do carro. Você vai vir aqui atrás e ela vai estar aqui, ó. Aqui está a Ganvan para a data de hoje. Vamos ver aqui as armas que tem aqui disponíveis na Ganvan. Primeiro, deixa eu mostrar a localização dela certinha aqui no mapa. Então ela está bem aqui, ó. No Norte do Chumache. Os equipamentos que estão sendo vendidos aqui em armas, aí. Tem soco inglês, arauto infernal, atradora de combate, rifle de precisão, lança-granada, pistola de combate e fuzil de precisão. Essas aqui são as armas que estão sendo vendidas aqui na Ganvan na data de hoje, beleza? E bora agora para a localização aí do baú do naufrágio. Lembrando que o baú do naufrágio são sete. Tá? E você tem que pegar todo dia a um até juntar os sete para você estar desbloqueando o traje da fronteira, beleza? Então bora lá para a localização do baú do naufrágio agora. Já para você estar localizando o baú do naufrágio de hoje, galera, você vai ter que vir aqui no pia. O pia está ali atrás, olha lá a roda gigante. Você vai vir por aqui. Aqui tem o corpo de bombeiros, né? Que é um prédio do corpo de bombeiros, eu acho que é. Você vai vir aqui, ó. Pertinho aqui e vai descer para cá. Tá? Que vai estar localizado ali na frente. Então você já está vendo aqui, ó. Já tem ele ali, o barquinho ali, ó. Deixa eu só descer aqui, deixa eu ligar aqui a luz aqui do carro, como eu estou fazendo à noite, né? Então vamos ligar aqui a luz do carro aqui, funções remota, motor ligado. Faróis. Deixa eu ligar aqui os faróis de novo. Prontinho, mas não deu muito de ver, não. Mas está aqui ele aqui, ó. Aqui está o baú do naufrágio de hoje, ó. Está localizado bem aqui. Mais precisamente, galera, está vendo ali essa barragem aqui, tá? Então chegando aqui, você vai estar encontrando ele bem aqui. Vou abrir aqui no mapa para mostrar a localização certinho para vocês. Tá? Ele está bem aqui, ó. Pontos de referência e de teletroporte. Você pode estar usando essa missão 61 para você estar fazendo teleporte, né? Ou essa aqui também, tá? Também tem aqui a corrida acrobática 110. Você pode estar usando isso aqui para fazer teleporte. E está chegando aqui mais rápido. O baú, mano, ele vale 25 mil. Olha lá. Vou ganhar 25 mil. E também desbloqueia o traje da fronteira. E ganha 2 mil de IRP. Era isso que você pega ele, beleza? Então, galera, essas foram as localizações de hoje. Espero ter ajudado vocês aí. Se inscreve, ativa a notificação se você está jogando GTA. Se você quer ter dicas aí de GTA Online, mano. É só você se inscrever e ativar a notificação. Sempre eu estou trazendo vídeos novos todos os dias aqui das localizações, né? Pela parte da manhã e da tarde. Estou trazendo outros vídeos aí relacionados aí às vezes ao GTA ou dicas de informática ou muito mais, beleza? Então é isso, moçado. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui.